Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar as três super prêmios boas e baratas pra categoria. Rações com excelente custo-benefício, ou seja, você paga o valor justo e ela te entrega muito. Rações que eu usei, aprovei, comprei, vi na prática o resultado. E todas elas tu pode conferir no canal. Basta tu pesquisar na barra de pesquisa do YouTube o nome da cação e do lado Ensina Dog. Ali vai ter vídeo da compra, do resultado, tu vai saber tudo sobre essas rações e como o meu cão ficou. E pra ti, qual é a melhor ração super prêmio custo-benefício? Comenta aqui. E é como eu sempre digo, achar ração boa é fácil. O problema é que elas costumam ser muito caras. Quem tem cachorro e dá ração pro seu cão sabe do que eu tô falando. Então vamos ajudar mais gente a escolher boas rações pro seu cão e ainda economizar? Então compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem cada vídeo top chegando. E não deixa de ver as rações que fizeram sucesso no ano passado. Olha esse vídeo que ele vai te ajudar a escolher uma boa ração pro teu cão. Então bora pro vídeo de hoje. A ração que eu vou te falar, top número 1, é uma ração que tem excelente custo-benefício. E detalhe, ela costuma sempre entrar em promoção. Quando eu peguei ela, eu comprei na Black Friday, peguei um desconto cumulativo e paguei muito barato por ela. Vou te mostrar ela e depois eu volto pra comentar e te mostrar o grão. Olha! 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 Isso mesmo, a Nutrilose Prime. 20 quilos dela, preço normal, está R$ 254,92, o que faz o quilo sair R$ 12,74. É um excelente valor, considerando que ela volta e meia está em promoção, o valor dela se torna mais atrativo ainda. Vamos dar uma olhada no grão dela para tiver qualidade e depois eu volto. Olha. Vamos lá. Ela tem 25% de proteína, 14% de estrato etéreo, 3.800 de energia metabolizável. Ela é monoproteica, mas tem farinha de vísceras de águas, o que é um ingrediente top de linha. Então essa ração eu recomendo. Ela é boa na prática, tem uma boa palatabilidade, a pelagem fica bonita e as fezes saem ok. Vale a pena. Professora Nutrilose Pro, professora. Família, apesar de ser irmã gêmea da Nutrilose Prime, a Nutrilose Pro eu achei ruinzinha. Pronto, falei. Não me agradou, não me indico. É bem diferente da Nutrilose Prime. Pronto, falei. Aproveita e confere o resultado da Nutrilose Prime aqui. Olha porque tu vai gostar. O nosso top 2 vai para a Quatri Supremium. Mas detalhe, é uma Super Premium com uma proposta natural. Ou seja, sem transgênico, sem conservantes artificiais BH e BHT e com uma excelente composição. Família, 15 quilos dela está R$ 267,90, o que faz o quilo sair R$ 17,86. Na prática ela é top de linha. É uma ração forte, alimenta o cão, passível até de engordar ele. É uma ração que deixa a pelagem bonita, brilhosa, macia e as fezes com redução de volume. Aparência ideal, dura, sem ser ressecada, formato definido. Essa ração tem 26% de proteína, 16% de extrato etéreo e 4.200 de energia metabolizável. A composição dela é multiproteica. Sempre que você vê uma ração com composição multiproteica, em matéria de proteína animal, vai ser muito melhor para o organismo do teu cachorro. O que é isso, professor? É o exemplo da Quatri Supremium. Ela vai ter farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, proteína de suíno e ainda vai ter ovo em pó. Uma excelente composição. Para finalizar o nosso top, eu não poderia deixar de falar da ração Fórmula Natural Pro, que também tem um excelente custo-benefício. 15 quilos dela está custando R$ 219,90, o que faz o quilo sair R$ 14,66. Família, é um valor muito atrativo. Na prática, tu confere o resultado aqui, mas ela tem uma boa palatabilidade, o que é uma marca, o que é uma constante nas rações Fórmula Natural. Ela deixa a pelagem bonita e as fezes também saíram ok. Ela é muito boa na prática também. Grão dela também é digno de uma Super Prêmio. Mas tem algum detalhe em relação a Fórmula Natural Pro, professor? Tem sim. Eu achei que ela é uma ração normal. Ou seja, como ela é Super Prêmio, ela poderia ser bem mais forte. Então ela é uma ração normal. Talvez se tu tem um cão muito ativo, que gaste muita energia, que se agite demais, que tu faça esporte, você precise dar um pouco mais da Fórmula Natural Pro para ele se alimentar. Esse é o pequeno detalhe dessa ração. Qual outra ração tu acrescentaria aqui do nosso top? Comenta. Tu já deu alguma dessas que eu comentei nesse vídeo? Concorda comigo que elas têm um excelente custo-benefício? Têm um valor justo e a qualidade é muito boa? Comenta. E também comenta outra ração que tu acha que merecia estar aqui nesse top. Professor, qual é a melhor ração? Família, eu fiz um vídeo dizendo qual foi a melhor ração do ano passado. Claro, das que eu comprei só o ano passado e aprovei. Olha esse vídeo aqui que vai te surpreender. Deu até uma pequena polêmicazinha. E eu até fiz um comentário fixado, aproveitei e lê para esclarecer toda essa polêmica. E agora eu te peço, compartilha esse vídeo com todo mundo que está procurando uma Super Prêmio boa e barata. Deixa aquele like, te inscreve e ativa o sininho. Porque tem muito, mas muito vídeo de ração chegando, novas rações, dicas úteis que vão te ajudar com o teu cão. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.